Brasil tenta de novo no jogo aéreo, a bola vem na entrada da pequena área, olha a sobra, Debinha levanta, tá valendo, briga no alto, sobra brasileiro, chute pro gol, defende Pereira, na finalização da Tainara, a zagueira foi pro ataque, finalizou a primeira finalização, Brasil levando vantagem no jogo aéreo, passou na boa e chegou na Rodrigues, ela fica no mano a mano com a Tainara, Rodrigues tá sozinha na entrada da grande área, bateu pro gol, a bola veio em cima da Aline Reis. Descantei o Brasil, Marta, cobrança mais baixa, a bola chega pra Debinha, bateu pro gol, passou perto demais, passou tirando tinta, jogada de ultrapassagem, jogada boa, lá vem o Brasil, são três contra duas, pênalti, é pênalti, pênalti cometido pela Comet, pênalti pra seleção brasileira, Comet chegou atropelando, lá vem Marta, ela bate o pênalti, gol! É do Brasil, Marta, Pia comemora! Marta de pênalti fez o gol, um Brasil, zero Argentina, Rodrigues, bola fechada! Tentativa de gol olímpico, tava atenta a Aline. Pia, encara a marcação, vem pra entrada da grande área, olha o gol do Brasil! É do Brasil, Debinha! A artilheira marca no início do segundo tempo e sai pra festa, é gol de Debinha! É o segundo da seleção brasileira, Brasil 2, Argentina 0. Bola dividida, Debinha faz o toque, Adriana vai ficar cara a cara, é o terceiro do Brasil, Adriana, bateu pro gol, gol! É do Brasil! No desenho da jogada, Adriana ficou cara a cara com a goleira Pereira! Ela finaliza bem, tem dancinha, tem pulinho, tem festa da pia! Rodrigues, 14, segundo tempo, tenta a Argentina o seu gol, cruzamento na segunda trave, o toque de cabeça! Gol! É da Argentina, Larroquete! Ela acreditou na jogada até o último instante, Larroquete, muito experiente! Essa é Cristiane, artilheira, faz o toque, tem ultrapassagem! Geise bateu pro gol! Gol! É do Brasil! Finalização boa, precisa Geise! Ela entrou há pouco! Quatro Brasil, um pra Argentina! Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma 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 Fábio Jr Laboratório Fantasma